O corte já vai começar, mas rapidinho um convite que eu quero fazer pra você. Venha conhecer o restaurante Sete Mares em São Caetano do Sul, exatamente. Bifê de frutos do mar e todas as outras opções pra você desfrutar no restaurante Sete Mares. Pode seguir no Instagram também, arroba restaurante sete numeral mares. Tamo junto. Quem é o maior jogador de basquete de todos os tempos? O maior é Michael Jordan. O maior você tá falando é o melhor? É, tá bom. Michael Jordan. Quem é o melhor jogador de história? Da história é Michael Jordan. Essa geraçãozinha aí agora tá começando a discordar disso, não é isso? Não, graças a você. É pra gerar podcast. Graças a você. É pra gerar. O meu critério é o quê? Mensageiro do caos. Não, mas eu então vou contra a corrente. O meu critério é o quê? Eu coloco o ápice do Michael Jordan e o ápice do LeBron. Comparo os dois. Mas calma, você já chegou muito longe. Quando o Michael Jordan surge, o melhor jogador da história, o maior jogador da história era o Magic Jones. Mas você tá falando surge o quê? Quando ele entra na liga? Quando ele começa a conquistar título? Quando ele começa a despontar como um grande jogador. Porque ele entra como uma grande promessa na NBA. O primeiro título dele foi em 91 só. Então, mas quando ele chega na NBA, quem era o maior da história? Então, quando ele chega, 84? Isso. Acho que não havia uma unanimidade. O Karim Abdul-Jabbar. Era o Karim Abdul-Jabbar que nos anos 80 se tornou o maior pontuador da história, que recentemente o LeBron ultrapassou. Havia a questão dos gigantes dos anos 60 e 70, era Bill Russell, Will Chamberlain. Não havia uma unanimidade. Não havia. E nos anos 80, o que havia era o grande confronto entre Magic Johnson e Larry Bird. E num embate, confronto direto entre eles, o Magic levou a melhor. Pronto, três finais, foi dois a um. Então, o Magic era o cara, né? Era o cara, certamente. O Jordan chega, desbanca ele. É, a última final que o Magic disputou na carreira, que foi em 91, é a primeira final que o Jordan disputou. Foi Bulls e Lakers em 91. Chicago ganhou pro 4 a 1. Era uma mudança, a troca de bastão, basicamente. Porque acontecem as finais em 91, em junho de 91, né? E em novembro de 91, o Magic Johnson anunciou que tinha HIV. Sim. E não jogou essa temporada de 91, 92. Mas, ele participou do All-Star, que todo ano tem no All-Star Game em Orlando, na época, em fevereiro de 92, e disputou os Jogos Olímpicos e pré-olímpicos, porque na época o pré-olímpico foi um mês antes, foi em Portland, e os Jogos Olímpicos de Barcelona foi no mês seguinte, né? Mas já com a questão do HIV e muita polêmica, depois, quando acabou a Olimpíada, ele tentou voltar e jogar na NBA, mas aí houve muito preconceito, inclusive até do próprio Karl Malone, falando que, ah, como se esse cara começar a sangrar perto de mim, como é que eu vou fazer? E ele desistiu, né? Mas já era um jogador já veterano, né? Teriam mais anos de liga, mas foi meio que cortada essa trajetória final dele por causa do HIV, né? Então, ah, então o Jordan... Ele até voltou um pouquinho depois dos anos 90, mas já... O Jordan vai, desbanca o Magic, pega o trono... De forma incontestável. De forma incontestável. Os anos 80 era o grande embate entre Larry Bird e Magic Johnson. Isso. Pra avaliar quem é o maior. Quando o Jordan chega ao ápice e conquista o título em 91, e ao longo dos anos 90, lembrando que ele teve uma pequena aposentadoria, né? Isso, foi pro baseball. É. Ficou um tempinho fora, bem curto. Nos anos 90 não havia nenhuma contestação. O maior era o Jordan. Isso. Então, era talvez o Michael Jordan foi o primeiro que conseguiu a unanimidade, né? Ele se tornou o cara unânime. Isso. Não havia discussão que era o maior. Aí quem que começa depois a surgir e começam as comparações com o Jordan? Comparação mesmo, assim, da pergunta que você me fez de quem é o melhor, eu só vejo o LeBron conseguindo esse status, né? Surgiram grandes nomes, é claro. É porque surgiu depois o Jordan, no final dos anos 90, ainda com o Jordan nos Bulls, né? Que ele encerrou em 98. Depois voltou lá a Washington e tudo mais. Mas surgiu o Kobe Bryant como um cara com movimentos idênticos ao Michael Jordan. Tem vários vídeos na internet que você vê que o Kobe Bryant, ele copia os movimentos do Jordan, né? Então, o Kobe... O que não é fácil. A mesma coisa que você chegar e falar, ó, vou copiar o Senna. Vou copiar aqui. É basicamente isso. Vou copiar o Messi. Não é fácil. Então, ele foi um puta cara foda. Sim. Foi um jogador extraordinário. Mas ele conquistou até um tricampeonato. Mas esse primeiro tricampeonato dele nos Lakers, foi 2000, 2001, 2002, tinha um Shaquille O'Neal como grande referência do time. Não, pelo amor de Deus, não fala isso. O Shaquille O'Neal foi o jogador mais dominante da história da Liga. Era ruim. O que que é isso? Eu vou sair daqui! Só pegava rebote. É, só isso, né? Pegava, enterrava, tinha... É, tinha 3 metros. 25 rebotes. Tem jogador que tem 2015 e pega 5 rebotes. Ah, mas só aquele coreano. Pelo amor de Deus. Que coreano? Que chinês? Ó, já tá ficando tenso. De um podcast depressivo, já tá virando uma coisa de embate aqui. Isso. É o que eu quero, é o que eu quero. Não fala que o Shaquille O'Neal é ruim. Mas o que que é isso? Você tá louco? Ruim, ruim. Shaquille, vem cá, vem cá. Não jogava naquele time do Sírio, que foi campeão mundial, 79? Não jogava no Sírio. Tá bom. É, porque ele não acho que... Ele era muito criança também. Não jogava no Sírio. Ele era muito criança, ele não podia jogar mesmo não. Ruim. Criança ele tinha 2 e 5. Era bom de marketing o Shaquille. Ainda é, porque ele é um grande analista na TNT americana. Mas jogador... Eu não sabia desse... Você era hater do Shaquille... Eu no lance livre, se eu disputar com o Shaquille O'Neal, eu ganho dele. Aí é uma questão. Não sei qual é o seu aproveitamento de lance livre, mas o lance livre do Shaquille O'Neal... Eu ganho dele. Então, se por favor puder mandar vídeos aí do seu trabalho, do seu ritual de lance livre... Calma, eu ainda faço uma coisa com ele. Eu boto uma bola de basquete e uma cerveja. Jogo, acerto, viro a cerveja, vem a outra bola, jogo, acerto, viro outra cerveja e ele fazendo a mesma coisa sem a cerveja, eu ganho dele. Obrigado, senhor, pelo dom da audição. Posso ouvir isso aqui? Não vou contrariar isso. Seria um pecado eu falar que o Perifida está absurdo aqui. Mas o Lebron é o único que você acha que chegou perto do Jordan? É, para mim, o único que se coloca no status de comparação e de dúvida. Porque, para mim, o Lebron tem a maior carreira da história da NBA. Para mim, o Lebron é o maior atleta da história da NBA. Agora, se a pergunta é qual o melhor jogador... E aí você vai colocar outros critérios de questão técnica, de questão de frieza na definição de jogo, de domínio do jogo, aí eu voto no Michael Jordan. Agora, se você me perguntasse qual a maior carreira da história da NBA, qual o maior atleta da história da NBA, é o Lebron James. O Lebron vai fazer... É mais que o Jordan? Sim, o Lebron vai fazer 40 anos agora em dezembro e está jogando como se estivesse com o 29. Mas e daí? É inacreditável. No nível que ele joga, é inacreditável. É uma coisa surreal. Mas ele não foi jogar beisebol lá e voltou. Não, tudo bem, mas foi a decisão dele. Também não tinha uma lei que era obrigada a ele jogar beisebol lá. Então, o Lebron realmente é impressionante. É impressionante, é um fenômeno. Mas se for avaliar a questão técnica e comparando ápices, é o Jordan. O Jordan é aquele PG ou SG? Ele é SG, é shooting guard, né? E o Lebron? O Lebron pode jogar todas as posições, né? Ele pode ser ala de força. Mas você puxa o saco dele, hein? É impressionante. Você puxa o saco do Lebron, hein? O Papai Lebron. O Papai Lebron roubou meu coração. Aliás, graças ao bom Deus, eu pude já narrar na minha vida, em loco, jogos do Lebron. Isso aí, se eu não narrei o Jordan, evidentemente, pela idade, né? Mas o Lebron eu tive o prazer de já narrar ano passado. Porque agora tem a NB Cup, né? Com a Copa da NB, que é dentro da temporada da NB. Vai ter de novo agora. Em Las Vegas, a gente narrou lá. Em loco, na Amazon, pra NVIDIA.